Fala aí galera, beleza? Aqui é o Chefe, estamos aqui galera de volta no nosso Pokémon Revolut aí, tá galera? Então galera, estamos aqui lavando Storm, por que mano? Lá no último episódio eu tinha falado pra vocês que a gente ia descer por aqui Mas é só que eu lembrei uma parada galera, a gente não passou em Saffron City, tá? Porque a gente precisava aqui da insígnia aqui do Fusion City e tal, de alguns insígnios pra depois a gente passar em Saffron City, tá? E é o seguinte, lá em Fusion City a gente poderia passar aqui pra ir pra Celadon, né? Pra Celadon City, beleza? Aí o que acontece? Só que a gente não tem a bike, tá galera? E aqui é a rota da bike, tá? Então eu já fiz isso aqui, o caminho de volta Pra pegar aqui e voltar muito fácil, até Lavando Storm, tá? Depois a gente vai seguir por aqui, eu vou mostrar o caminho onde a gente vai ter uma passagem Pra gente chegar até Celadon City Lá a gente vai conversar com os guardinhas lá, eu vou explicar pra vocês como é que faz pra gente passar desses guardinhas, tá galera? Então bora lá, tá? Eu tô upando aqui meu Ranchu, tá galera? Tá level 44, meu Charizard foi pra level 55 Tá? Saindo aqui do Lavando Storm Né galera? A gente vai passar aqui pela esquerda Aí nesse caminhozinho aqui, tá galera? Vamos passar aqui Eu tenho o TM Cut Cut, eu vou passar e já cortar o caminho aqui pra não ficar passando lá em cima, mano Tá? Ah, eu não tenho com esse cara, velho Caramba, mano Não tenho com esse cara, mas já beleza A gente já vai liquidar dele aqui logo de cara aqui Ranchu, Ranchu tá aqui na bolada aqui Vou matar ele logo de cara, boa Boa Bom que a gente já dá um par aqui no nosso Ranchu pra ele ficar bolado, velho O que a gente já tem que começar a pensar, galera? É a Elite dos 4, mano A gente já tem que começar a pensar nessa parada aí Porque a gente já tá muito perto da Elite dos 4 Entendeu? A gente tem que organizar essa parada aqui Certo? E procurar alguns pokémons, velho Então já vou tá programando essa parada aí Já vou correr atrás de alguns pokémons Que a gente, provavelmente, a gente vai passar Eu acho que no caminho por aqui A gente vai poder encontrar a Dratine Né, galera? Onde eu vou tá tentando fazer um Dragonite Tá? Aqui, ó Aqui é o caminho pra... Pra... Saffron City Só que eles não deixam Tá vendo aqui, galera? Lá, ó Lemonade Tá? O que que eles precisam? Aqui, eu não tenho Lemonade Então O que eu vou fazer? E onde a gente que encontra essa Lemonade? Tá, galera? A gente vai encontrar essa Lemonade em Celadon Celadon City Beleza? Galera Desde já eu quero Se vocês puderem aí Eu agradeço muito Deixar aquele super likezinho Eu acho que a gente vai ter que lutar, velho Ó Deixar aquele likezinho maroto Tá, galera? Eu agradeço muito A todos vocês Tá, galera? O que que a gente passando aqui O que que acontece? A gente já passou por aqui Tá? A gente tá lutando de novo aqui Porque, tipo assim Depois de um tempo Ou depois de alguma atualização Reseta tudo, entendeu? Esses NPCzinhos Tá, galera? Aí você pode vir cá E Né? E duela com eles de novo Isso é bom É Eu acho, na minha opinião Acho bem bacana Por quê? Porque você dá Pra você ganhar mais XP Nesses NPCs E ganhar mais dinheiro também Tá, galera? Beleza? Aí, galera Eu peço desculpa Pra vocês também Às vezes eu falo algum nome Um pokémon errado Por causa Que eu tenho alguma A língua presa e tal Vocês podem reparar Às vezes A gente fala meio assim Tá, galera? Então eu já peço logo Desculpa Pra vocês Beleza? Às vezes não sai o nome certo Não é porque eu não quero Beleza, galera? Então bora lá Então Tranquilo Chegamos aqui Tá vendo aqui? Aqui Aqui Olha o caminho Pra Passar Pra um site Que a gente vai precisar Olha aqui Mano Olha isso O cheirizado Shining Cabuloso Que a gente Onde a gente compra Aqui, mano Meu Deus Aqui é o mesmo caminho Tá Que a gente vai fazer A gente vai aqui No celadão City Né Onde a gente vai Comprar A limonete Tá, galera Se eu não Vai lá na Pokesmite Mostrando a moral Pra vocês Aqui Pokesmite Opa É É aqui Opa É aqui Nossa Pokesmite É aqui Tá, galera É aqui Ó Então a gente Vai ali Vamos ali No quinto andar A gente vai entrar Aqui Tá, galera No quinto andar Beleza Já deu Deu E no quinto andar Mesmo Eu acho que eu errei Mano Era no quinto andar Ou no último Ah, era no último Olha esse aqui É, no quinto andar A gente pegou Subiu aqui Belezinha Pode ser sim Entra no quinto andar Sobe a escada E vem aqui Nessas máquinas Tá, galera Aqui Tá, limonete Ó 350 Você vem cá E compra Uma só Tá, galera Não compra mais não Pelo meu deus Esse TF Aqui, mano Esse ladrão Aqui T96 Três itens Necler Percie Block Purse Sorry Vaza Vaza Perto de mim Mano Me dá o golpe Ali Mano Tá louco Não quero Boa Vamos aqui Vamos sair daqui Já logo Né, velho A gente vai sair daqui Só foi um sítio Velho A gente vai enfrentar O que, galera A gente vai enfrentar Lá O ginado Da Sabrina Tá E também Tem um ginado De lutador Lá, galera Onde a gente vai poder Escolher Entre dois Pokémons Tá Entre Ritmo Lin E Ritmo Tchan Beleza Eu tô Tem dúvida Aqui Pensando Aqui, galera Em qual que eu vou Escolher, mano Ritmo Lin Ou Ritmo Tchan Velho Tipo assim Eu queria ficar Com os dois Né, mano Mas Aqui, galera Agora a gente vai vir Aqui, ó Beleza Chegou aqui A gente conversa Com os camaradas Aqui, tranquilos Tá o limonete Pra poder passar Beleza Como é que os guardas Que é muito preguiçoso Não dá conta De ir lá E comprar Limonada A gente vai dar Limonada Pra eles aí Pronto Agora a gente pode Passar aqui Tranquilamente Beleza, galera É isso aí Hã Agora estamos aqui Em Safran City Boa, moleque Cadê os ginásios Mano Aqui um negócio Que a gente vai A gente vai fazer Bastante coisa Aqui em Safran City Vamos lá Logo no ginado De lutador Se eu não me engano É aqui pra cima Ele fica do lado Do ginado Da sabena Fica do ladinho Do ginado Não é aqui Cadê o ginado Ah, tá aqui Tá aqui Tá aqui Né Da sabena Pra gente Pra gente pegar O da sabena A gente vai ter Que fazer Algumas coisas Aqui ainda E tal Tá Mas isso aí Vai ficar Pra um outro Vídeo Que eu vou ensinar Tudo belezinha Tudo certinho Pra gente poder Tá fazendo isso aí Então já Então já vamos Então já vamos aqui Logo de cara Entrar aqui Beleza Boa Aqui é onde a gente Vai estar ganhando Tá galera Vamos Eu vou fanentar logo Esse camaradinho Aqui Na tranquilidade Como se a gente Tivesse Ah, eu guardei O Pidiote Vamos tentar Um thunder Chalk Boa Esse viste Aqui é muito Cabuloso Mano Pô Já conseguiu Aqui De boa Já matamos Um deles Tranquilo Bom Que Vamos ver Aqui Vamos dar um Electroball Boa Segura Segura aí Rachu Boa Boa Moleque O que é isso aí Boa Amado Conseguimos Aqui Beleza Tranquilo Pega Rachu Tá Negocado Né Mano Deixa eu ver Se eu tenho Alguma coisa Aqui Não Acho Que eu Não Tenho Mano Na verdade Cara eu não tenho Nada Tem esse aqui Vai voltar Um pouco a coisa Mas vai voltar Beleza Tranquilo Vamos passar Logo mais Esse aqui Monkey Acertei que vai ter Evolução do monkey Aqui Boa Batei outro monkey Tranquilo A gente vai dar Um eletroball Que a gente já Liquidei logo De cara Isso Ele já subiu Pro level 45 Aí ó Primeape Beleza Vamos dar um eletroball Nele aqui Eu acho que vai Dar super efetivo Nele Que vai morrer Logo de cara Mano Ele não morreu Esse cara é verso Dá um Thundershot Nele Aqui Thundershock Isso Boa Que bom Que a gente ganha Bastante XP Mano Isso Que é o Importante Pra gente Né Velho Deixa eu liquidar Outro aqui 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 tá Os dois Pokémon Que a gente ganha Poder Velho Boa Moleque Boa Vamos conseguir Um lutador Bolado Hein Velho Cara Eu tô muito Em dúvida Ritmo 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 Em dúvida Sério Na moral Eu não tô Sabendo Qual que eu vou Escolher Agora Eu tô Muito Indeciso Mano Vamos ver Qual que eu vou Escolher Mano Que aí Beleza Vamos dar um eletrobol Matar logo de cara Vê que o eletrobol Já tá acabando Aqui Mano Velho Nós temos que juntar Uma grana Pra gente comprar Uns pot Da hora Senão Nós tá Porque é o seguinte Na elite 4 A gente vai precisar Muito disso Aí Mano Vai precisar Demais Rage Vai matar Opa Boa Vai precisar Muito E vai precisar Desse negócio Pra voltar A PP Também Pra gente voltar Alguns ataques A gente vai usar Bastante Boa Quase Quase Quarenta e seis Quase Quase Quarenta e sete Vamos aqui No próximo A gente já chega Boa Isso Vamos ver Que que é o dele Aqui agora Primeape Primeape Bolado Mano Dá um eletrobol Nele aqui Agora Para arrancar A quantidade Máxima que der Boa Isso Nossa Aí o chute Tá bolado Tá ficando Supimpa Na parada Tá aguentando A pressão O psicológico Totalmente Mano Olha isso Ganhou muito 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 XP Boa Demais Muito bom Muito bom Vamos conversar Com o camaradinho Que que é o chute Que é o chute Master leader Beleza Beleza Mano Ó Vamos voltar Com o chute Molim E o chute O chute Do cara Mano Então bora Lá Velho Nossa Se o rachu Vai morrer Aqui com certeza Olha velho Mega kick Nossa Mano Olha Paralisa Beleza Já Já mandou O nome Pro saco Então vamos pegar Logo o Charizard Aqui Pra dar Aquela Liquidada Tranquila Né Vou pegar Aqui Mano Vamos dar Com o Regner Logo de cara Aqui Porque ele já Acaba com isso Boa Rock Tomb Nossa Mano Caramba Deu um Rock Tomb Aqui Sininho Aqui É super efetivo Rock Tomb Mano Tá louco Tio Olha isso Cara Boa Boa Fica cuidando Para o Nome Nuno Velho Beleza Vamos Dar um ataque Aqui Pra arrancar O máximo Que a gente Conseguir Aqui Do Boa Caramba Boa Moleque Isso aí Galera Boa Conseguimos Agora a gente Pode escolher Um deles Galera Agora que Tá Eu não Lembro Qual que era Caramba Caramba Não lembro Qual que era Mano Meu Deus E agora Eu não lembro Qual que era Mano Não vem mostrando É sério Na moral Deixa eu ver aqui Rapidão Galera Deu uma olhada Ali Ritmo Link E Ritmo Aqui Vou pegar Nossa E agora Vou pegar Ritmo Mano Na moral Vou pegar Ritmo 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 Boa Moleque Conseguimos Ali Boa Vamos lá Descer Para a gente Dar uma olhada No Ritmo Mano Eu peguei O Ritmo Link Eu acho Para eu gostar Mais dele Assim Tá Ritmo Para mim Eu acho Ele Eu considero Ele um pouco Mais forte Mas tem Umas pessoas Que Preferem O Ritmo Eu acho A resistência Do Ritmo Melhor Cadê Tá Aqui Boa Só que ele Vem no level 5 Só que ele Vem no level 5 Olha Esse aqui Mas esse aqui Vai ser muito rápido A gente Upar Ele Olha Esse aqui Mediate Reverse Mega Kick Close Combat Já vem com Mega Kick Porra Mega Kick Não era Para vir Agora Velho Close Combat Reversal Mediate Natureza Quick Kick Lidade Um Burden Boa Boa Vamos pegar Aqui Vamos Reviver Nossos Pokémons Aqui Hitmoley É um Pokémon Que a gente Podia levar É É um Pokémon Que a gente Podia levar Eu vou tentar Dar uma olhada Nos Pokémon Que a gente Tem aqui A gente Não tem Velho A gente Tem o Snorx Certo Até de Pokémon A gente Tá Bem Fraco Na verdade Mano A gente Precisa Que Um De fogo A gente Já tem Um De água Não sei Se o Kingler Vai Aguentar A gente Precisava Na verdade Um Dragonite Fazer Um Dragonite Mano A gente Enfrentar A Elite Dos Quatro Entendeu Eu Eu Acho Que A gente Vai Poder Encontrar Eu Não Sei Onde Encontro Dragonite Mas Acho Que A gente Vai Poder Encontrar Nessa Região Por Aqui Tá E A gente Vai Fazer Aqui Tem Bastante Coisa Em Bastante Coisa Onde A gente Vai Poder Escolhendo Os Pokémon Até Lá Eu Vou Pensar Certinho Quais Pokémon A gente Vai Poder Levar Mano Né Beleza Então É Isso Galera Muito Obrigado A Todos Vocês Não Esqueça Deixar Aquele Super Like Espero Que Tenha Ajudado Muito A Todos Vocês Falou E Até O Próximo Vídeo Próximo Próximo Próximo